De acordo com o primeiro sargento PM Souza, a população habilitada deve obedecer a sinalização de trânsito para não receber multas em São José dos Quatro Marcos e faz um alerta a todos. Vemos que está havendo uma grande mudança na área central principalmente, a respeito da sinalização, tanto ela vertical quanto horizontal e isso irá normalizar e adequar os estacionamentos, local de parada, faixa de pedestre, velocidade das vias e queremos com isso que as pessoas se conscientizem, evitar de estacionar nos locais determinados para moto e também onde são exclusivos para cadeirantes e idosos. Então a Polícia Militar vai estar fazendo o seu trabalho, que já vinha fazendo agora, com mais ajuda dessas marcações. Então a gente tem como estar cobrando isso, que estacionar os veículos, principalmente na Avenida São Paulo, que o movimento é maior e também nos locais está verificando o estacionamento que a pessoa faz estacionar do lado contrário da via. Então diante disso a Polícia Militar agora, juntamente com a Secretaria Municipal de Trânsito, vai estar mais atenta a essas novas sinalizações que vêm aqui para o município. É importante os condutores de veículos atentarem as sinalizações de forma correta, para não correr aí sob pena de multas. Isso. Antes não tinha o convênio entre o município e o estado, que é o DETRAN. Então as notificações que a Polícia Militar fazia, elas eram enviadas todas para o estado, o cofre do estado. Hoje com essa nova, foi feita uma parceria entre município e o estado. E agora, então, todas as notificações que serão feitas com o código do município, essa verba, esse recurso será empregado todo em nosso município. Legenda Adriana Zanotto